O que é isso? O que é isso? O que é isso? Estou sempre a acabar o inverno no Havaí e este ano eu decidi ficar por cá apanharam os bons suéis e acerfaram das boas e aproveitar o que Portugal tem de melhor foi um inverno bastante atípico muita ondelação boa de Noroeste e do Oeste mas foram sempre suéis pequenos. O que é que eu posso ter mais? Meu papillon Feel love when it's shown It kicks like a sleep twitch 8 rats 2 1 1 1 1 2 3 1 2 2 3 That's quite enough for me We'll find our own way home somehow